Olha que linda! Maravilhosa! Olha o encontro da Isabelle com a avó. Olha com a mãe. Isabelle encontrando com a Lu novamente. As duas já se conheciam, já teve esse encontro em São Paulo no final do BBB. Elas já se encontraram. Olha agora, olha a emoção da avó. Olha a emoção da avó. E aí, Brisa, como vocês estão? Vinha, você chegou em terras gaúchas. Ai, cheguei. Estou muito feliz com essa recepção. Mudando carinho para a gente ir ao mundo da cultura. Estou muito empolgada. Conhece a dona Leusa. É. Vou cruzar a casa, não vou deixar em volta. Eu não vou deixar em volta. Obrigada. Maravilhoso. Olha a roupa dela, que linda. Roupa dela. Olha a roupa dessa cunhetõezinha. Que linda. Que linda, meu amor. Olha a roupa dela também. Que linda, gente. Que linda. Que linda. Presente para você. Vamos lá, Zé. Gosteiro. Matheus, Zizá. A gente agradeceu a você aqui. Eu te pedi um abraço a vocês. Vamos, Zizá. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.